Oito casos da Covid-19, já reportados no Kwanza Norte, 17 estão recuperados. Um não resistiu. Até agora, o Kwanza Norte já testou de forma rápida perto de 2 mil pessoas, que resultaram em 50 reativos, sendo que atualmente apenas 4 estão na fase ativa da doença, podem transmitir o vírus e por isso foram internados. Dos casos confirmados tivemos 17 e desde 17 todos já tiveram alta, evoluíram satisfatoriamente. Temos ainda, até hoje, 4 internados. Portanto, desses internados são aqueles que apresentaram o IgM, que nós consideramos como infecção reativa. Agora a comissão está de olhos nos pacientes que tiveram alta, mas são portadores de comobilidades. Por exemplo, em números tivemos o internamento de mais de 55 pessoas, e dessas pessoas, pelo menos 10 apresentaram o risco pelo facto de terem apresentado estas doenças que eu acabei de enumerar, como a hipertensão arterial, a diabetes, a hiperuricemia, a VH. No Casango, novos casos podem surgir. Pelas ruas e outros locais, algumas medidas de prevenção contra a doença continuam a ser desrespeitadas. Nós estamos preocupados. O distanciamento social, ou entre uma pessoa e outra, o cumprimento de pelo menos, no mínimo, um metro de distância, é uma preocupação para nós, porque deve ser das medidas que menos se cumpre aqui na província do Conzanar. A província continua o trabalho com as comunidades nos domínios da sensibilização, em relação a rastreio e busca ativa de casos, ao mesmo tempo que vê-se obrigada a fazer gestão de testes à Covid. Nós, neste momento, já não temos testes suficientes. Estamos a fazer o controle daqueles que nós temos internados. Conzanorte recupera 17 pacientes da Covid-19.